É o GM no beat, emplacando mais uma Bem de longe, com tudo aquilo que me consome A mim que hoje cê tá com homem, tipo fumaça aparece e some Tipo aquela gata que pegou meu telefone Perdida na brisa procura, na brisa procura Meu corpo sei que é sua cura Meu amor eu não tenho culpa, se eu só te quis uma vez eu prefiro dar um Menina descendo, o beat rolando, marca de bebida manchada no banco Vestido pequeno, teus olhos castanhos, olhar de felina me diz por que tanto Não vem, então vem, mostra logo aquilo que me faz tão bem Cê é a capa do meu seriado, a mais desejada do cenário Pegou minha bagulha e me prendeu nesse teu lado Apes de mim ela fala berra, mas também já vi ela falar mal Fica longe, me critica, fala muito da minha vida Me tromba, joga calcinha e cai de boca no meu pau O que eu e ela tem, não dá pra entender Nós não se cobre nada, só se vê no Zoli Mas quando a gente se tromba bate uma vontadezinha de viver tudo de novo Fazer um amorzinho gostoso Cê sabe né, como me instigar na ponta do pé Só pra me provocar no chão ela desceu Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem beija lá embora, eu acordo na ressaca e já couro com outro Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem beija lá embora, eu acordo na ressaca e já couro com outro Tô levando a vida bem melhor só Não quero ninguém também nem passe pra Pega nós no canavante, no contato só as nantes Hoje eu quero você pra mim Amanhã se para e vou lembrar Só sei que alguém passou por aqui Me deixou só pra lançar no ar Prova em nós se ver, mas por aí Nossa conta é não se apegar Várias e pensar no camarim Tanta mina não deu pra contar Tô curtindo minha vare Então joga e não pare Vem por cima sua lê No conforto da lanale Tô curtindo minha vare Então joga e não pare Vem por cima sua lê No conforto da lanale Tô vendo ela dançar no ritmo dessa batida Tô vendo ela ganhar o coração aqui do cria De uma cota que eu te vejo por aí na favelinha Passando e cantando com o sorriso que passeia Chega e tá solteira Troca a madrugada, esquece a vida lê Curte sua vida de cego na sexta Joga a busca, esquece que ela é baladeira Não posta foto, de frente o espelho no histórico Fala que hoje tá sem medo de bola Joga aqui pro maluqueiro Que hoje nós tá sem medo de ela Deixa ela viver a vida dela Coração aprende quando erra Mas ela tá na vó Cê tá vai com vontade Deixa ela viver a vida dela Coração aprende quando erra Mas ela tá na vó Cê tá vai com vontade É o GM no beat Emplacando mais um Emplacando mais um Coração aprende quando erra Coração aprende quando erra Coração aprende quando erra Coração aprende quando erra Coração aprende quando erra